Para compartilhar com vocês algumas das nossas experiências de projetos desenvolvidos aqui no departamento de entomologia. Bom, antes de abordar esses projetos, eu gostaria de lembrar alguns aspectos absolutamente importantes sobre a biologia e o comportamento do Aedes aegypti, que têm sérias implicações nas ações de controle. Bom, o primeiro deles é que esses mosquitos têm um ciclo de vida bastante curto e que em áreas tropicais pode-se finalizar com até 15 dias apenas. O segundo é que as fêmeas, elas são altamente antropofílicas, ou seja, preferem mesmo se alimentar do sangue humano em detrimento de outros animais. E elas realizam geralmente uma cópula ou estão disponíveis ao acasalamento em um momento. E elas produzem uma grande quantidade de ovos e a tendência natural dessas fêmeas é distribuir esses ovos em diferentes criadores. ovos que são produzidos em uma única batelada de produção. E essa distribuição de pequenos grupos de ovos em diversos criadores dificulta muito as ações de controle. Porque você tem que acessar todo e qualquer criador para poder garantir que o seu controle larval está sendo adequado. Outra característica é que esses ovos são resistentes à dessecação. Ou seja, eles podem sobreviver no ambiente fora do contato com a água, com a umidade, por períodos bem prolongados, de até um ano. Isso tem uma implicação imensa. Porque é você imaginar que toda a população de Aedes aegypti, você vai ter uma população ativa, se alimentando de sangue e pondo ovos, e uma população passiva, na forma de representação desses ovos que são depositados no campo. E em condições inadequadas ou não favoráveis ao desenvolvimento, esses ovos vão permanecer na sua forma quiescente por períodos de até um ano. Esses comportamentos, eles indiscutivelmente, eles complicam bastante a questão do controle. Além disso, esses ovos normalmente não são sensíveis aos inseticidas que são utilizados no programa. Isso significa dizer que essa couraça do ovo protege o embrião do efeito ovicida. Além disso, esses ovos, eles representam a principal forma de dispersão passiva desses mosquitos. Então, acredita-se que tenha chegado aqui no Brasil, vindo da África, através de ovos, na sua forma quiescente. E esses ovos, eles podem ser transportados para diversos locais, dessa mesma forma. Em diferentes recipientes, por exemplo, que podem estar secos hoje, serem transportados para outras áreas e amanhã já estarem funcionais, recebendo água e gerando novos ciclos de larvas. Outro aspecto muito importante é que as larvas e as pulpas, elas normalmente vão estar presentes em criadouros com baixo teor de matéria orgânica, mas que podem ser representadas por todo e qualquer objeto, local, espaço que possa acumular água. Desde pequenas quantidades até grandes volumes, como, por exemplo, cisternas, caixas d'água e outros tantos. E o que acontece? Essas larvas, nesse ambiente, elas são sensíveis aos movimentos e ao efeito da própria luz. De forma que, considerando que o índice de pesquisa larvária, ele é utilizado dentro do programa, de forma regular, para estimar a infestação dessas áreas, durante esse procedimento, quando a gente se aproxima desses recipientes, essas larvas, elas se deslocam da porção mais superficial da água e vão para o fundo do recipiente. E isso, sem dúvida alguma, compromete a possibilidade de detectar essas larvas. E, muitas vezes, isso leva a subestimar a realidade infestação, a real infestação desses imóveis e desses criadouros. Isso é um grave problema, porque, uma vez que você subestima a distribuição e a intensidade de infestação dessas áreas, as suas ações de controle, elas não podem ser melhor direcionadas. Além disso, existe uma porção de criadouros críticos e crípticos, como eu chamo, aqueles que estão invisíveis aos nossos olhos, mas que estão presentes no ambiente e que são acessados por essas fêmeas para a deposição de seus ovos. Isso é um aspecto muito importante. São considerados microcriadouros, mas esses microcriadouros, eles podem ser bastante produtivos, e isso elevar muito a densidade populacional desse mosquito. Então, acreditando na limitação desse índice e na impossibilidade da gente ver a real infestação, nós realizamos um estudo e o desenvolvimento de um sistema para monitoramento baseado na coleta de ovos dos mosquitos. Então, como vocês podem observar aqui, esses ovos são bem pequenininhos, mas eles são colocados nessa armadilha de oviposição, que não é nada recente, ela existe desde a década de 60, e que o que a gente fez, na verdade, foi uma releitura de como utilizar essa ferramenta, que hoje é indiscutivelmente a mais sensível para detectar a presença do mosquito, fazendo um bom uso agregado a algumas características. Isso foi um projeto desenvolvido em colaboração com diversas instituições e financiados pelo CNPq, pelo governo brasileiro. Então, esse processo de vigilância, ele acontece da seguinte forma, essas ovitrampas, elas são colocadas em pontos sentinelas fixos, nas casas, elas são tratadas com BTI, são potes, são vasos pretos, que têm capacidade para acumular até 2 litros de água, e essas armadilhas são, então, georreferenciadas nessa área, e é feita, então, a amostragem contínua dessas armadilhas, através da coleta das palhetas, dos seus substratos internos, e para estimativa de dois índices, que é o índice de positividade de ovitrampas e a densidade de ovos, que a gente observa. Dessa forma, a gente tem como ter informações qualiquantitativas sobre a distribuição espacial do mosquito nas diferentes áreas. de forma que se forma uma rede de ovitrampas e sentinelas, que deverá abranger, e que, no nosso caso, abranger diferentes áreas. Esse projeto, esse sistema de controle e monitoramento, ele foi inicialmente desenvolvido no período de 2002 até 2006, nós temos aqui as publicações que retratam todo esse procedimento, e depois eles foram, esse programa foi validado, em situações reais de campo, em municípios daqui, de Pernambuco, como Ipojuque e Santa Cruz de Capibaribe, além do próprio Recife, e no arquipélago de Fernando Noronha. Bom, aqui em Recife, foram observados sete bairros diferentes. Esses bairros, eles apresentavam características fisiográficas também bem distintas, mas representativas de todas as nossas possibilidades, ou na maioria delas. E a ideia é que todos aqueles dados gerados pelos índices entomológicos, eles fossem agregados a outros dados sobre condições climáticas, população, dados epidemiológicos, enfim, gerando uma quantidade enorme de informações que foi, então, albergada nesses grandes bancos de dados, e tinha conexão com software livres que nos ajudavam a fazer a interpretação da infestação nesses locais. E o que a gente observou, por exemplo, é que nesses bairros nós tínhamos diferentes níveis e padrões de infestação. E o que é interessante dizer é que na maioria deles os níveis de infestação predial coletados pelo programa eram similares. Isso mostra para a gente que a ferramenta que está sendo utilizada no programa é pouco sensível para apontar as diferenças de infestação nas áreas e mesmo dentro de uma mesma área ao longo do tempo. Essa ferramenta se mostrou muito precisa e nos possibilitou enxergar as diferenças de infestação, a heterogeneidade de infestação dentro de um mesmo espaço urbano. Inclusive detectando, como pode ser observado aqui nesses mapas kernel, áreas aqui em vermelho que são consideradas áreas quentes, hotspots, áreas onde a gente tem uma concentração maior de ovos de mosquito, consequentemente, de fêmeas em sua fase reprodutiva ativa e que estão colonizando outros criadores. E a gente observa que esse padrão, ele, em alguns momentos, ele se repete ao longo do tempo e em outros ele vai criando novos pontos quentes ao longo do tempo também. Os resultados mostraram que a maioria dos bairros estavam completamente infestados, diferente dos índices larvários. alguns deles, até 99% das armadilhas que estavam distribuídas estavam positivas. A quantidade média de ovos que a gente coletou em algumas dessas armadilhas foi de até 700 ovos ou mais. Nós conseguimos observar em algumas situações uma quantidade imensa de ovos, mais de 7 mil ovos colocados em um só vazio daqueles, mostrando a intensidade de infestação dessas áreas. A maioria das áreas estavam predominantemente positivas para o Aedes aegypti, apesar de termos aqui também o Aedes albopictus, que também coloniza essas armadilhas. Poucas delas se perderam ao longo do tempo e isso consolidou a característica de que é um instrumento capaz de permanecer em campo por um longo período e nos trazer muitas informações, informações úteis para o direcionamento das ações. Em seguida, nós fizemos os testes em condições reais de campo, em duas áreas, Santa Cruz do Capivaribe e Pojuca, áreas também com estruturas urbanas de adensamento e de uma grande população humana circulante. e nessas áreas, nós fizemos o mesmo esquema de distribuição das ovitrampas para o monitoramento e adicionamos a isso uma nova modalidade de controle que era a utilização de ovitrampas adaptadas à proposta de controle. Nesse caso, pelo uso inundativo ou de um grande número dessas ovitrampas para a coleta e a eliminação desses ovos. e isso foi um processo que contou com a participação comunitária para a elaboração dessas ovitrampas. Essas ovitrampas, na verdade, elas foram produzidas com garrafas PET, que normalmente são consideradas criadoras do mosquito, então, a gente ressignificou, vamos dizer assim, um lixo e um potencial criador do mosquito para servir como nosso aliado nessa proposta de controle. Lógico que houve a necessidade de se fazer a mobilização social em todas as instâncias, inclusive com a própria população que, quando muito bem informada, se torna realmente um elemento decisivo para o funcionamento de ações colaborativas. Bom, aqui nós conseguimos agregar 17 escolas municipais. Aqui vocês podem observar a quantidade de garrafas que nós conseguimos recolher em gincanas realizadas nas escolas. E essa participação, a comunidade inteira se envolvia e as crianças, sobretudo elas. E o que a gente conseguiu fazer, então? A gente conseguiu instalar, vou trazer aqui o exemplo de Santa Cruz de Capibari, cerca, um pouco mais do que 5 mil, houve trampas controle. Esse aqui é uma um retrato da área antes da intervenção. A gente utilizou essas ovitrampas nesse pedacinho aqui, que, como vocês podem ver antes, era um ponto quente de infestação. Nós, então, trabalhamos essa área e o que nós observamos ao longo de alguns ciclos bimensais de coleta de ovos com essas armadilhas é que a gente coletava uma quantidade estrondosa de ovos. Inicialmente, 2,5 milhões de ovos e, ao término do processo inteiro, 7,5 milhões de ovos em dois anos a intervalos bimensais. Isso numa única parcela ou parte dessa área. E o interessante é que, apesar dela ter sido focalizada naquele ponto que representava um ponto quente, um ponto de grande infestação, levou a uma diminuição geral da infestação no município, de uma média de 1.200 ovos coletados nessas ovitrampas para 368 e 86. E aqui está uma visualização do período pré-intervenção, mostrando o comportamento de infestação da área e um período durante a intervenção, onde essas áreas azuis são áreas de baixa ou baixíssima infestação pelo vetor. Isso significou dizer que, de fato, a gente conseguiu reduzir substancialmente a infestação utilizando uma ferramenta muito simples. Numa outra abordagem, essa mais recente que nós estamos utilizando, que é a técnica do inseto estéreo, nós tivemos um projeto aprovado no edital do PP-SUS, em 2013, ele vai finalizar agora em 2016, utilizando a técnica do inseto estéreo, que também não é nada de novidade, é uma técnica que já é usada desde a década de 40, sobretudo na agricultura, mas que traz como elemento de destaque ser uma técnica espécie específica, bastante seletiva e que está ligada ao controle reprodutivo desses insetos, baseado na liberação em massa de alguns produtos biotecnológicos. Normalmente, os machos, pela forma tradicional, esterilizados por radiação, ionizante, gama ou x, e ou por transgênicos, como foi apresentado aqui pela doutora Margarete Capur. Bom, inicialmente, essa técnica foi utilizada para controle de pragas agrícolas, também com bastante êxito para eliminação de alguns outros insetos de importância médico-sanitária, como a mosca da bicheira e algumas outras espécies mesmo de mosquito, e é uma técnica que ela está sofrendo uma releitura e uma reaplicação nos contextos atuais para o controle de mosquitos em diversos países, inclusive aqui no Brasil e na Itália, na Itália mais especificamente para o controle da Aedes albopictus. Nessa fase do projeto, que a gente chama de fase 1, nós fizemos todo o processo de esterilização para a obtenção desses indivíduos, desses machos estéreis, em colaboração com o Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco, com a doutora Edivane Borges, e nós, então, utilizamos uma subpopulação proveniente da ilha de Fernando de Noronha, que foi a área escolhida para a gente fazer o nosso teste, nossa área piloto, E aí, nós, então, estabelecemos essa colônia aqui em laboratório e utilizamos indivíduos da F1 para fazer todo o processo de esterilização. Nesse caso, nós as esterilizamos na fase de pulpa, pulpas com idade de 12 até 24 horas, e com uma dose relativamente baixa comparada à que seria necessária para esterilizar os insetos na sua fase adulta, de 40 até 50 gramas. O tempo de exposição é muito curto, esse equipamento de lá do departamento de energia nuclear Gamacel, a base de radiação é o cobalto 60, e esse processo ele se dá de uma forma bastante rápida. As pulpas, então, são triadas ainda no início da sua formação, isso é feito por uma sexagem mecânica comparativa de tamanho, as pulpas menores, normalmente são pulpas macho, comparadas às pulpas maiores. Além disso, essas pulpas, quando vão resultar em machos, elas iniciam esse processo primeiro do que as fêmeas. Depois, então, elas são acondicionadas nessas placas de Petri em uma quantidade razoável, muito maior do que essa, cerca de 300 ou 500 pulpas por placa, e a gente, então, leva para o processo de radiação. a avaliação da efetividade da esterilização é feita observando, logicamente, os ovos das fêmeas para saber quantos deles, de fato, ainda estão viáveis, vão gerar larvas no primeiro estágio, e para isso, então, logo no início, a gente precisou fazer cruzamentos de machos esterilizados com fêmeas não expostas, fêmeas selvagens, e de fêmeas também que passavam pelo processo de radiação, porque, como eu falei anteriormente, esse processo de sexagem é mecânico e, portanto, pode existir uma falha durante esse processo de seleção e isso gerar um percentual baixo de fêmeas que podem ir junto com os machos. Então, saber também o que acontece com essas fêmeas é importante. E aí, então, nós fizemos esses grupos, comparamos aos grupos de controle inicialmente em recipientes individuais para saber de fato o que acontecia com cada um daqueles indivíduos. E o que a gente observa é que os parâmetros que nós avaliamos, essas pulpas que sofrem radiação sobrevivem muito bem, mais do que 95% delas vai passar tranquilamente para a fase adulta. Esses machos, eles também sobrevivem por bastante tempo quando são comparados ao controle, inclusive, eles parecem não sofrer muito ou muitas perdas em termos de sobrevivência pelo efeito de grupo, por isso que a gente testou os machos na condição individual e na condição de grupo, e a gente observa que, em média, eles sobrevivem por 20 e poucos dias. Isso é um período suficiente, imaginando que o processo de soltura desses insetos deve se dar a cada semana. Para, no entanto, saber se esses machos estavam competitivos do seu ponto de vista reprodutivo, nós, então, fizemos os testes em condições simuladas de campo utilizando gaiolas bem maiores, onde nós colocávamos, então, liberávamos os machos e as fêmeas virgens de campo e observávamos, então, qual era a melhor relação entre quantidade de machos estéreis e machos selvagens. Nos nossos resultados, nós observamos que a proporção de 10 estéreis para 1 era a que levava o melhor resultado, uma relação custo-benefício também de produção e esses machos eles eram e também as fêmeas alimentados com açúcar e nós observávamos, então, a progene dessas fêmeas para avaliar quanto daqueles ovos ainda estavam viáveis. E o que a gente observou é que para essas duas proporções de 10 para 1 ou de 15 para 1 esse percentual ele fica superior a 70%. varia de 70 até 85%. Isso significa dizer que esses machos estão conseguindo competir com os machos selvagens por essas fêmeas e a maior parte da sua produção de novos descendentes está sendo inviabilizada. Os ovos que são inviáveis eles se desfazem rapidamente, eles não têm nenhum conteúdo dentro e aí, então, a gente passou para a segunda fase do nosso projeto que é o teste piloto em campo que a gente está realizando na ilha de Fernando de Noronha. E por que uma ilha? Porque em uma ilha você vai ter limites geográficos naturais que vão, por exemplo, neutralizar os efeitos que a gente tem de contiguidade entre os ambientes urbanos, de reinfestação das áreas as coisas do gênero. De forma que nós estamos iniciando esse processo estamos iniciando esse processo a ilha de Fernando de Noronha ela já utiliza o nosso programa o SNCP-Aedes desde 2012 nós temos uma rede de 103 ouvi-trampas instaladas e por isso nós conseguimos monitorar bem esses pontos e decidimos iniciar o processo de liberação dos machos numa vila chamada Praia da Conceicência que ela tem mais ou menos 2 hectares nessa área nós temos 18 ouvi-trampas para monitorar a presença de ovos nessas ouvi-trampas bem como a viabilidade desses ovos uma vez que a gente também fez esse acompanhamento trazendo esses ovos para laboratório e nós observamos que mais de 85% deles eclodem as larvas eclodem naturalmente num intervalo de até um mês e aí então a gente está fazendo iniciou esse processo de soltura isso aqui na verdade é só para demonstrar que esse pequeno miolo aqui de 25 imóveis dessa parte da vila da Conceição ela possui criadouros de grande porte grandes reservatórios de água e também uma porção de resíduos sólidos e objetos em desuso que são deixados nas áreas peridomiciliares e que representam aqueles criadouros que nem sempre são passíveis de serem eliminados em campo nós então estamos fazendo a produção em massa ainda numa escala tímida aqui no próprio departamento de entomologia nós fazemos aquela separação manual através da catação ou através de um aparelho que é um separador de pulpos para poder facilitar esse processo depois disso nós deixamos esses adultos em uma gaiola por um tempo para depois então realizarmos a soltura concomitante a esse processo de escalonamento de produção desses mosquitos nós fizemos toda a parte de comunicação junto às instâncias de secretarias de saúde ICMBio todas as instâncias reguladoras de questões ambientais e de saúde da ilha bem como com os próprios cidadãos e a equipe de campo a capacitação para compreender o que é o projeto quais são os seus riscos e benefícios nós iniciamos a soltura desses machos agora em dezembro último e observamos por exemplo que do momento em que a gente eles passam para a fase adulta e que a gente os acomoda nesses recipientes e faz o transporte via aérea até a soltura real em campo esse processo pode levar até 24 horas e durante esse período existe uma perda muito pequena desse material que é produzido menos do que 5% e uma vez que eles são então liberados em 4 pontos fixos ou 4 estações de liberação que nós definimos a intervalos semanais de forma que até o momento nós já liberamos cerca de 30 mil machos lá na ilha e esperamos com isso observar qual vai ser a resposta em termos de inviabilidade desses ovos uma vez que a gente já tem esse sistema lá montado e a gente vai estar observando como é que isso vai acontecer e eu gostaria de como considerações finais dizer que as estratégias as ferramentas e estratégias que foram usadas tanto no SMCP como agora que a gente está utilizando ela sobretudo no SMCP ela permite a quantificação da população ativa de Aedes aegypti indicando os períodos os locais em que essas populações estão aumentadas a densidade populacional está aumentada elas podem ter mais do que uma utilidade sim elas podem servir para vigilância e também para controle lógico que necessitará do engajamento da população e que essas abordagens elas normalmente tem um baixo custo e podem ser integradas a outras ações de controle também desenvolvidas dentro do âmbito do programa e que existe sim um potencial de uso dessa técnica do inseto estéreo para o controle do Aedes aegypti e em Fernando de Noronha obrigada então gostaria de agradecer também a nossa equipe agradeço Obrigada.